Olha só que louco isso aqui, né, quando você parar, parar de cessar mesmo, sabe, quando você cessa, para. Parar de fazer, né, parar de ter pensamentos, aquela ansiedade, você sempre tá se projetando, né, no futuro, sem tá preocupado com o que você tá fazendo no presente, então, primeiro cessa, para, reflite, faz a introspecção, inicia essa nova configuração. Então, ok, isso é uma de várias partes, mas ok, e depois? O que acontece depois? Você entra numa reconfiguração mental, que é uma espécie de hard reset, e isso é importante por demais, por demais, porque é aqui que a maioria das pessoas já voltam à programação antiga, é o ponto de interseção que te leva, né, direto para o caminho que você tá seguindo agora, ou retornando, né, que você vai ver que a gente acaba retornando, então, nesse ponto, a maioria das pessoas já desistem, né. E eu vou dar um exemplinho aqui, muito simples, você vai entender com clareza. O que você faz quando começa a chover? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando começa a chover? Fechar. Você fecha a porta, fecha a janela. Por quê? Tá molhando, né? Aliás, vai molhar a mobília, vai molhar a TV, o celular, vai estragar. Olha que maluco isso. Chuva igual a estragar. Molhar igual a coisa ruim. Quando o hard reset inicia e coloca você em direção ou em retorno da configuração original, o que você recebeu de fábrica, né, a reconfiguração que você recebeu de fábrica, aquela configuração que você recebeu inicialmente sem crenças, sem preconceitos, sem medos e tudo mais, sua mente entra em pânico, né. Começa um alerta ali, porque ela percebe que você tá modificando aí todas as suas questões. Então percebe a chuva, porque realmente é isso que acontece. A chuva, ela começa a chover na sua mente, na sua vida, e você acha que isso é ruim, e acaba voltando. O que é essa chuva? Seus amigos se vão, seus parentes não te entendem, até a sua casa se opõe, né, se opõe a você. Você não está estruturado pra próxima fase, onde a chuva vem, limpa tudo e deixa tudo equalizado. Começa a entrar em pânico, né. Então agora, que interessante, né. A Bíblia relata que quando Deus quis limpar o mal da terra, o que ele fez? Ele mandou água, ele mandou chuva, mandou o dilúvio, e o que aconteceu depois? A terra pôde retornar ao seu estado original. Olha que interessante. E ninguém para pra ver o quanto é louco isso, por quê? Pra destruir uma espécie de dinossauros, veio um asteroide. Pra distribuir a população do planeta, né, do globo, distribuir entre os continentes, houve a separação das placas tectônicas. E pra limpar o mal, houve chuva torrencial por dias. A água tem um aspecto místico nas religiões e na composição da vida. O ser humano é mais água do que qualquer outra coisa. A água é o composto molecular mais maleável que aceita mudanças e de várias formas. Mas você é resistente. Me explica isso. Como é tão necessário explicar pra sociedade que ela está na contramão da natureza original, feita flexível por matéria. Nossa matéria é flexível. E nós nos tornando cada vez mais inflexíveis. E indo na contramão da nossa criação. Música Obrigado.